O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? O que é este projeto para lutar contra a sociedade? Também podemos ver com isto que a solidão é difícil para definir, e mesmo detetar, fazer o screening da solidão. e que são muito complexas as intervenções porque são multidimensionais. Isto faz com que seja muito difícil ter soluções integradas e integrais. E também, mesmo se temos vantagens através das tecnologias, como a conectividade das pessoas, nós refletimos disso tudo, tínhamos os ingredientes perfeitos e interessantes para um projeto muito importante que apresentamos mais uma vez para a Sudoi. Portanto, Moai Labs, como acaba de falar, é um projeto de capitalização, uma das palavras, dos termos que escutamos nas palestras anteriores, capitalizar os resultados da rede procura, mas que vai mais além. Podia explicar com mais detalhe o que é o Moai Labs. Se o Moai Labs é o primeiro laboratório europeu transnacional dedicado a PD+, e para evitar o isolamento social das pessoas idosas. Estudamos a solidão, profundeza, desde o ponto de vista científico-técnico, mas também desde as vivências, a experiência das pessoas. E, com isso tudo, transformamos em dados, em informações, para logo desenvolver soluções inovadoras em tecnologias, em metodologias, para que as pessoas que experimentam a solidão e que, de alguma forma, consigam ter ferramentas para mudar a sua situação. E é por isso que, para nós, foi capital a participação ativa das pessoas, dos beneficiários últimos, dos utilizadores, das pessoas idosas, e mesmo dos de todos os grupos de interesse, os stakeholders, ao longo de todas as fases do projeto. António, você viviu esta experiência. Por que creio que é importante que as pessoas idosas participem nestes projetos? Podia explicar, em duas palavras, que é o grupo de peritos por experiência. Vocês escutaram que falam de mim que eu sou idoso? Eu sou, porque tenho 82 anos. Por outro lado, eu sou um perito em experiência, que seria apenas uma pessoa normal, que tem muitos anos, muito idosa. Então, o que fizemos nestes projetos foi participar com muita ilusão. Isto é, somos um grupo de pessoas, homens e mulheres, seis homens e mulheres com diferentes ideias, que vimos de origens diferentes e com abordagens diferentes. E o que faz isto? Bom, enriquecer os projetos. Então, temos pela frente um projeto, e para nós, puseram pela nossa frente projetos e perguntas, e mais perguntas, e preencher fichas ou modelos. Isso é o que nós fizemos este ano anterior, nós também. E então, o que oferecia isto para nós? A oportunidade de nos conhecer, as pessoas que nesta altura trabalhamos ainda nesse grupo, que trabalhamos regularmente, não nos conhecíamos. Hoje já nos conhecemos. E como é que nós nos conhecemos? Conhecemos uns outros falando, escutando e mesmo tensionando entendernos. E é por isso que tínhamos umas coordenadoras de grupo que ajudavam a nos entender um bocadinho melhor, a nos relacionar melhor. E eu vou falar de uma pequenina experiência pessoal mais ligada à solidão e à minha própria experiência no Telefone da Esperança. Os que não conhecem o Telefone da Esperança, isto é uma organização não governamental, Telefone da Esperança, em espanhol, que atendem exclusivamente no Telefone aquelas pessoas que sofrem uma crise. O que é uma pessoa que sofre uma crise? Pois, nesta altura, há muitas pessoas que estão a sofrer crise. Então, estas pessoas que ligam para nós, o que falam? Uma das coisas que normalmente eles falam para nós é eu fico só, eu quero falar com alguma pessoa, é por isso que ligo para si. E logo, o que mais diz? Que não têm família, porque a família, desculpas, a família já não aguenta mais que sempre estão a repetir as mesmas coisas, por isso também mesmo perderam os amigos. A assistência social terapêutica não é, desde o meu ponto de vista, ou desde o seu ponto de vista, adequada nesta altura. Não têm recursos materiais. Podem imaginar a situação? Se conseguirem imaginar neste pequeno espaço de reflexão, podem também imaginar que há múltiplas pessoas das que ligam para nós para falar de temas ligados ao seu suicídio. E é aqui que estamos a falar de um assunto muito grave. E é por isso que essa solidão, porque, no fundo, tudo isto é um problema de solidão, por vezes, leva estas pessoas na direção do suicídio. E, então, isto é o que eu podia falar. E uma outra coisa é que nós, mesmo, se somos idosos, não ficamos sós, os sozinhos. Este é um outro aspecto que é muito importante, além das ferramentas que estamos a desenvolver, que seria a vontade. Um tem que ter a vontade de não ficar só. Porque, se não temos a vontade de não ficar sós, não há nenhuma pessoa que seja capaz de nos ajudar. Obrigada. Obrigado, António. Sim, em Moai Labs não apenas participaram pessoas idosas como o António, através do nosso grupo de peritos por experiência, mas também organizações do ecossistema de inovação, o que permitirá para nós definir os problemas, as necessidades e as expectativas, desde a perspectiva dos profissionais, conjugando a experiência vivida pelas pessoas idosas e o conhecimento científico-técnico. Através deste esquema de cooperação transfronteiriça, uma das palavras mais repetidas hoje, Raquel, quais são os resultados conseguidos no Moai Labs? Sim, então, o primeiro resultado, no consórcio, desenvolvemos e pilotamos o que chamamos de ferramenta gamificada, porque utiliza diferentes tecnologias de videojogos para o screening, a detecção da solidão e a proposta personalizada de recomendações para guardar ou para prever a solidão. Além desta ferramenta, lançamos uma convocatória pública e aberta para que aquelas empresas que quiserem puderem apresentar as suas tecnologias para resolver o que nós chamamos de retos Moai, desafios Moais, que explicavam os beneficiários finais para nós. Activate foi a empresa portuguesa ganhadora que desenvolve a plataforma chamada Roa, que analiza a situação da pessoa com diferentes dados e, através desses dados, recomenda um plano de atividade muito personalizado e mesmo motivador com exercícios cognitivos, físicos, de interação social, em diferentes tipos de atividades. E é por isto que o António, precisamente, foi uma das pessoas que autorizou isto, que experimentou e detectou alguns erros e, então, se calhar, ele pode explicar um bocado melhor a sua experiência com a ferramenta. Bom, então, utilizar uma ferramenta que, para todos vocês que são mais jovens, que estão mais familiarizados, que é uma tablet. E, então, através desta ferramenta, com a tablet, havia diferentes programas onde devíamos descobrir, descobrir o que havia dentro. diferentes aplicativos, experimentar com eles e, com isso, podíamos tratar diferentes problemas de formas diferentes. Então, dos diferentes aplicativos que havia, não todas são boas para todas as pessoas. Devemos ter isto em conta. Se calhar, eu gosto mais de um tipo de atividade ou de um tipo de programa. Isso que passava com nós. E, logo, uma outra coisa é que, tendo em conta o nível de desenvolvimento do projeto, por vezes, contribuíamos com sugestões que permitiam aprimorar um bocado o projeto. Por exemplo, uma delas, um dos casos que tratamos, é que, para a pessoa se sentir mais confortável, aquela que fazia exercícios físicos ou mentais, se eu não lembro exatamente, é ter um tutor capaz de fazer de guia. E não estar apenas diante de um ecrã, mas ter um tutor que seja capaz de fazer de guia para atividade. e esse são o tipo de contribuições. Então, além destes resultados tecnológicos, Raquel, quais são outros resultados conseguidos através da cooperação? Sim, então, é muito importante destacar o impacto nas políticas públicas, sociais, nos territórios envolvidos. para colocar um exemplo, mas não é o único, mas era relevante, para nós o impacto que teve o Moai no plano estratégico contra a solidão, a deslizada e o isolamento social para a Junta de Castilha e Leão. Por suposto, há um outro impacto muito importante, mas intangível, que é o empoderamento das pessoas idosas, porque falamos de mais de 70 pessoas idosas durante todo o ciclo do processo que estiveram a co-crear com nossas soluções e então eles foram co-pesquisadores junto com nós, investigando com o nosso equipo. Raquel, qual é o potencial inovador do Moai Labs? Bom, então, devemos explicar que é uma iniciativa que já é inovadora por si, na sua metodologia, utilizando a co-criação e também nos resultados que consiga. No ecrã podemos ver isto tem um impacto que nos permitiu criar um Living Lab, duas soluções tecnológicas, acompanhar uma startup, uma empresa num processo de aceleração do mercado, contar com a participação de 400 empresas e entidades durante todo o ciclo do projeto. Também estamos no processo de adessar a iniciativa europeia, o Instituto Europeu de Saúde e também pertencemos ao reference site de quatro estrelas de uma parceria europeia de vejice ativa e saudável da União Europeia. Então, diferentes critérios transversais do programa que foram muito importantes e contínuos, permanentes no nosso desempenho. para acrescentar o impacto local que teve o Moe Labs e nas diferentes regiões onde tínhamos sócios, desenvolveram-se diferentes ações de sensibilização a nível local com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a situação destas pessoas idosas que estão a viver e a sofrer em silêncio a solidão e partilhar os resultados conseguidos no desenvolvimento do projeto de Moe de soluções tecnológicas além de diferentes recursos que tinham disponíveis. Então, neste sentido, o António foi uma das pessoas que participaram na semana de luta contra a solidão não desejada que fora desenvolvida em Valladolid no mês de novembro. Então, António, podia falar da sua experiência? Sim, então, uma parte desta experiência foi o último dia desta semana em Valladolid. Havia um encontro entre gerações, crianças de oito anos de uma escola de Valladolid, os seus pais, muitos avós e avós e professores. Então, havia um animador que fez muito boa animação e fez uma pergunta. Então, imaginem, o animador aqui e as crianças, vocês não levantariam o mal quando o animador colocou uma pergunta, mas ele perguntou o que foi interessante para mim, para nós? A necessidade que temos todos e todas de ser escutados. Isto é, perguntar, que nos escutem e ofereceram uma resposta. E isso que nós já fazíamos no telefone, esse tipo de acompanhamento e isso que precisam as pessoas idosas e a dificuldade onde que está. Que essas pessoas não encontram a pessoa que as escute nem a pessoa que oferece uma resposta, mas o positivo é que aí temos uma linha entre gerações de encontro entre uns e outros. Então, como mostra do que nos explicava o António, aqui podemos mostrar uma pequena sessão vídeo-informativa das atividades desenvolvidas em Valladolid. E aqui temos um outro vídeo. o impacto destas ações locais de sensibilização foi muito importante e cremos que nos diferentes territórios onde se desenvolveu chegamos a 600 pessoas e tiveram muita repercussão nos diferentes redes sociais, medios locais. Isto oferece ideias para a sua mobilidade. Nós participamos como FATLAB. Podemos aprender das ferramentas que há porque não há nenhuma idade para isso. O bom das ferramentas é que no seu processo de desenvolvimento e posteriormente participaram as próprias pessoas idosas. Entre todos, procuraram uma solução para a solidão desejada. Sim, agora com as tecnologias temos mais possibilidades. A primeira coisa que falamos com eles é querer parar com essa situação. Então, logo de ver o impacto que conseguimos a nível local, como é que como asseguramos o impacto da Moai Labs a nível nacional? Sim, a nível nacional, o passado mês de novembro em Valladolid tivemos um workshop muito importante chamado Iniciativas Nacionais de Luta contra a Solidão Não Desejada e para nós foi o primeiro passo para estabelecer uma linha de cooperação estável com importantes iniciativas nacionais dos diferentes territórios parceiros. Essas iniciativas nacionais foram o Observatório Nacional contra a Solidão Não Desejada em Espanha liderado pela Fundação 11 o projeto Monalisa do Ministério da Solidaridade da França e o projeto Porto Importante de Portugal. E agora mesmo estamos a finalizar um documento conjunto para transferir os conhecimentos aprendidos entre todos. Uma outra das palavras que falava antes a Maria del Carmen era a sustentabilidade. Então, como vamos garantir a sustentabilidade do Moai Labs e o impacto europeu. Então, temos previsto aumentar a cooperação internacional através destas iniciativas que falamos o EIT Health e também através de uma presença mais ativa em outros foros europeus e continuar a pesquisar e partilhar os seus resultados em eventos e redes na apresentação de novos projetos. mesmo. Então, gostaríamos destacar uma cita do Gustavo Adolfo Becker que diz a solidão é muito hermosa quando temos uma pessoa para falar dela. Além disso, acho que ainda ficava alguma outra slide para partilhar. também queríamos falar que temos uma foto muito bonita e o Moai Labs foi ganhador na categoria cooperar está nas mãos de todas as pessoas. Maria José, devolvemos a pergunta para si como coordenadora do projeto. desde a sua experiência podia falar sobre alguma história numa altura de cooperação no projeto. Sim, tínhamos uma foto muito linda com as slides que faltam, mas devido o éxito que conseguimos durante as atividades de conscientização e sensibilização a nível local, nós começamos a pensar se fazer um evento final para chegar aos últimos beneficiários deste projeto que são as pessoas idosas, mas a sociedade no conjunto do projeto Moai Labs foi encerrado com um encontro entre as gerações onde participaram quase 1.200 pessoas e como podem imaginar chegar a estas cifras não é possível através do consórcio mobilizar todas estas pessoas e isto não é possível se não for através de uma cooperação grande com os diferentes agentes que temos por nossa volta. E o objetivo deste evento era mostrar os resultados do projeto, sensibilizar, demonstrar a importância e o valor que tem a comunidade para lutar contra a solidão e mesmo fomentar a aprendizagem destas lições nas novas gerações nas crianças que são futuras da sociedade. Isto não seria possível se não for através da colaboração de quatro escolas da cidade de Valladolid que mobilizaram centros de nenos e professores e a cooperação da Câmara Municipal de Valladolid através dos seus centros de pessoas idosas que mobilizaram 600 pessoas. Sem esta mobilização o encontro entre gerações da semana passada não seria possível, seria apenas um evento final muito pequenino sem impacto e não conseguiríamos chegar a oferecer à sociedade esta contribuição que achamos que oferece a Moai Labs graças a todos os resultados que através do projeto Moai e do programa Ciudadão conseguimos. Muito obrigada Raquel António ficamos disponíveis para si. Maria José Raquel muito obrigada eu acho que falo o nome de todos porque eu creio que todos temos uma coisa em comum porque serão da França da Espanha e Portugal da França da Andorra mas todos vamos ser idosos e é necessário que existam projetos como este com esta sensibilidade porque hoje é Carlos amanhã serei eu amanhã será minha filha todos seremos idosos e realmente foi muito emocionante escutar a sua aportação em Santander além do frio todo mundo leva de lembrança um amigo como você obrigada pela sua força e por ser beneficiário do MyLabs permitam-me umas palavras finais e é que a primeira vez que eu vim em Santander eu vim interno meus pais tinham um restaurante em Valladolid e pouco lugar para mim e com 12 anos me enviaram aqui a uma escola onde eu vivia e sempre gosto muito de voltar aqui a lembrar aqueles passeios que dávamos desde aquele período de 81 onde estava a minha escola alguns daqui talvez conheçam mas acho que poucos ir até usar dinheiro e tinha um ônibus que nos levava de volta para a escola então estou à sua disposição e feliz satisfeito de estar aqui e de colaborar muito obrigada a todos os três e parabéns a MyLabs para a escola